Uou, agora eu confesso que eu tô surpreso, o Bloxfruits acabou de lançar um novo evento aqui no Bloxfruits. Nada mais, nada menos do que um evento de Páscoa. Eu já confesso pra você que não é algo tão grandioso assim, tá certo? Então hoje eu vou estar mostrando pra vocês tudo sobre o novo evento aqui no Bloxfruits. Então eu já deixei aquele like, se inscreve, vídeo aqui todos os dias e vamos embora. O negócio é o seguinte, tá? Primeiramente a gente tá num evento de Páscoa que, cara, é muito difícil eles fazerem um evento de Páscoa, se eu não me engano, ano passado não teve. Fico feliz, né, deles estarem dando uma atenção e, tipo assim, é um eventinho legal, né? Tipo, legal e não legal. Bom, eu vou explicar isso exatamente, até porque o negócio é o seguinte. Eu não sei se isso aqui vai funcionar pra pessoas que não comprarem a Game Pass e não comprarem a Game Pass porque eu tô falando o seguinte. Basicamente o que eles fizeram? Eles diminuíram o preço do notificador de fruta, onde vocês podem ver que tá custando R$ 1.999. Ou seja, você economiza R$ 700, cara. É uma economizada boa, tá? Tipo, R$ 700, mano, dá pra você ter uma noção. Tu com R$ 700, tu consegue comprar aqui, ó. Só pra ter uma noção. Dá pra tu, por exemplo, comprar... Nossa Senhora. Dá pra você... Com mais R$ 50, você compra uma Ice, tá ligado? Então, tipo assim, pô, já é alguma coisa, né? Tipo, já é uma Ice permanente. Além de que, se você colocar os R$ 2.700, pensando dessa forma, tipo, se você nunca teve uma Game Pass, pô, na moralzinha, tu pega aqui, tu compra o dobro de Money e o dobro de Maestria, tá ligado? É, não vai dar grana, né? Porque daí vai dar... Vai dar um pouquinho mais, né, mano? Mas vai dar os R$ 900. Mas tu, tipo, por exemplo, tu consegue comprar mais pelo menos uma Game Pass. Então, tipo, isso daqui já adora demais. Já vale muito a pena. Até porque, atualmente, a Maestria, tipo, a Game Pass mais cara era realmente, tipo, notificador de fruta. Mas não só isso, né? Basicamente, agora tá rolando um evento de Natal, de Páscoa, onde basicamente estão spawnando frutas aqui com o notificador de fruta. Então, por isso que eu falei. Tipo assim, eu acho que talvez você, né, que já fraga mais do rolê, talvez consiga. Porque eu tô ligado que tem gente que sabe, tipo, pô, a cada uma hora vai spawnar uma fruta. Então, tipo, o pessoal meio que já fica ligado ali, já fica meio que preparado pro rolê, né, e já sabe os locais. Aqui, no caso, eu tenho um notificador de fruta nessa conta já. E, basicamente, o notificador vai mostrar uma fruta a cada 25 minutos. Eu tinha perguntado pro meu amigo Nicolas, né, que basicamente, tipo assim, como que tava funcionando. Ele me disse que lá aparece, tipo, você não sabe qual fruta é até você pegar a fruta. Então, tipo, meio que aí aparece como se fosse um ovo de Páscoa. Tipo, uma brincadeira que tem muito comum lá nos Estados Unidos, que eles escondem os ovos de Páscoa e você tem que procurar, né. Então, basicamente, seria isso. Tipo, procurar os ovos de Páscoa pra você pegar e, no caso, seria uma fruta, né. Então, a gente tem que esperar aqui um tempinho até essa fruta aparecer. E, cara, é legal porque com o notificador de frutas, normalmente, você, tipo, demora uma hora. Agora, pô, em uma hora, menos de uma hora, você pega, tipo, dois, tá ligado? E se você for pensar, tipo, a longo prazo, você vai, tipo, a cada seis vezes que esse processo... A cada, tipo, treze frutas que tu pega agora nesse novo período, tu pegaria, tipo, seis no outro, tá ligado? Então, tipo assim, é bem mais eficaz, é bem mais interessante. Na minha opinião, tipo, pra você que tá querendo juntar fruta, tipo, isso aqui é ótimo. É... mas, mano, vamos ver se realmente, pelo menos, as frutas estão vindo melhores, né. Porque, tipo, não adianta nada e só vim, é... bomba e só vim, tipo, coisa meio... né, né. Então, já vamos fazer do seguinte. Vou esperar aqui a fruta spawnar, né, que eu acho que daqui a pouco tá spawnando. E vamos ver se tá valendo a pena ou não. Olha, tá certo. Acabou de aparecer. E, aparentemente, ela tá a 850 blocos. Exatamente nessa direção aqui. Então, deixa eu já, mais ou menos, ter uma noção pra qual ilha tá, pra, tipo, não acabar dando o teleporte à toa, né. E, bom, ó, pra lá a gente tem a Ilha da Hidra. Deixa eu ver se pra cá tá... tá aí no... Eu acho que é na Ilha da Hidra mesmo que tá. Então, já vamos pra lá, Arena Hidra. Tá, rapaz. Acho que eu fui pro lugar errado, hein. Acho que não tá pra Ilha da Hidra, não, hein. Ó, pelo jeito que foi agora, eu acho que vai tá lá em Thriller Bark, hein, mano. Minhas teorias foram equivocadas. Bom, eu não fiz com tanta maestria, né. Então, deixa eu ver aqui. Castelo, 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 castelo assombrado. Cara, não é aqui também, não é possível. É no porto? Cara, eu sou mal acostumado a procurar frutas aqui no terceiro mundo, tá. Tipo, eu procuro geralmente frutas no segundo. Porque, tipo, eu já tô mais lá com o pessoal ajudando alguma coisa. Ou eu tô no primeiro mundo. Nossa, e deu... Mano, juro pra vocês, pessoal. Tipo, eu... Mano, deu de spawn muito rápido. Tipo, não ficou nem... Três minutos. Cara, isso vai parecer até um pouco de brincadeira. Mas, mano, parece muito que, tipo, entrou um cara no meu servidor que tinha script e o negócio sumiu muito rápido. Tipo, porque pra mim não tem, né, explicação. Bom, eu vim pra terra do amendoim e, cara, mano, eu não sei localizar fruta nisso aqui. Não, cara. Deixa eu ver, tipo, isso tudo ainda mostra... Oxi. Cara, ainda mostra pra mim que tá mais pra lá, cara. Não é possível. Não é possível. Deixa eu ver, ó. Eu tô na mansão. Ó, é por aqui. É por aqui. A gente tem um caminho. A gente tem um caminho a seguir. Deixa eu ver aqui. É pra cá. O elefante aqui a gente dibra. Ó, eu já tô vendo. Eu já tô vendo. Caramba, mano. É isso daqui. Caramba, vamos pegar. O maveno! Mentira! E eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que só spawnam três frutas por, tipo, por tempo. Depois tem que reiniciar o servidor. E, bom, até tomei um banhinho aqui, ó. Tava tomando aquele banho deles, deles, né, mano? E agora eu tô indo direto pra próxima fruta que já spawnou. E, de fato, mano, ela não demora dois minutos pra poder despawnar, não. Tipo, um cara com script entrou no meu servidor e roubou a minha fruta, cara. Eu não acredito nisso, mano. Ele pegou. Ó, já tô vendo ali. E, cara, se você tava se perguntando da minha Venom, eu já guardei ela, mano. Tipo, já tá guardado. E olha aqui, o ovinho de páscoa. Mano, pior que, tipo assim, lembra muito amêndoa, tá ligado? Eu gosto muito de amêndoa. E, cara, eu tava tirando a thumb aqui e veio a... Nossa, essa daqui foi meio golpe, hein? Mas, mano, me lembra muito amêndoa, tá ligado? Tipo, essas coisas eu compro no Natal. Eu, particularmente, eu gosto. E, cara, não sei se foi sorte aí, mas a minha primeira veio a Venom. Tipo, muito legal ter vindo a Venom. Porque a Venom é, tipo, uma fruta que eu ainda não tenho as três, né? Porque eu tenho limite de três frutas. Mas, cara, veio a Venom. E o que é interessante é que, por exemplo, compensa muito, né? A gente comprar o... Ai, esqueci o nome. Mas compensa a gente comprar aqui o notificador de fruta. A não ser que você manje aí e fica procurando. O problema, né? Mano, tipo, entre 25 e 25 minutos, né? Tipo, a fruta acho que pode... Eu acho que deve demorar o mesmo tempo pra sumir, tá? Mas você pode ficar procurando aí. Mas, cara, tipo, tá valendo. Eu, de fato, eu, de todos os tempos que eu tive o radar, de todas as frutas que eu peguei, eu nunca tinha pegado, tipo, uma fruta tão OP igual a Venom, tá ligado? Então, tipo, pra mim, na minha opinião, tá, tipo, valendo super a pena. E, cara, obviamente que, tipo assim, vai depender de cada um pra cada um. Então aí você escolhe, né? O que acaba sendo melhor pra você. Mas, cara, eu super recomendo comprar, né? É... O notificador de fruta. Claro, se você não tiver Robux, não precisa comprar. Mas é aquele negócio, né? Tipo, é aquele evento que beneficia quem tem um Robuxzinho pra comprar ou quem já comprou o notificador de fruta, né? Porque quem não tem, meu amigo, isso aqui vai ser, tipo, muito complicado. Porque você não, tipo, você literalmente não vai ter chance. Você literalmente, tipo assim, você vai ter que ficar chorando agora. Mano, não... Tá ligado? Não tem o que você fazer. Não tem, não tem. Ou você tem o notificador de fruta, ou você fica pegando de tempos em tempos. Bom, né? Não vamos reclamar. Não vamos chorar de barriga vazia, né? Afinal, as coisas acontecem. Então, assim, né? Não vamos... Não vamos, né? Vamos, vamos... Tipo assim, é melhor do que nada, tá ligado? É... Poderia não tá rolando nada do evento, né? Tipo, poderia não tá acontecendo nada, mas pelo menos tá acontecendo alguma coisa. Então, agora, tipo, eu tenho muito mais chances de conseguir mais frutas. Igual se eu conseguir a venda, igual eu conseguir toda vez, mano. Vai ser top. Mas, mano, quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando, né? Do novo evento. Eu, particularmente, gostei. Porque, tipo, eu não vou precisar comprar o... O... O radar. Mas também não gostei, porque eu já comprei o radar. Então, eles poderiam devolver esses 700 Robux, né? Obviamente que isso aí já deve estar no bolso lá do Ripindra, ó. Faz tempo, mas, né? Inclusive, o filho da mãe nem me responde, né? Ai, mas tudo bem. Acontece. Bom, comenta aí, mano. Quero saber se você comprou os frag... O radar. Se você não comprou e que fruta veio. Vou tá lendo. Então, comenta aí embaixo. Mas é isso, tropa. Vamos embora. Vamos farmar aqui. E vamos ver se a gente vai conseguir muitas frutas durante esse evento.